Olá meus amigos e minhas amigas, vocês que estão chegando no canal pela primeira vez, vocês estão acabando de acessar o canal aí, Robes do Zé gente, ok? Muita gente está acostumada em visitar o canal José Maria Lima, que também é meu, de construção. Mas aqui é minha cozinha gente, aqui a gente está montando aqui para os domingos a gente fazer umas receitinhas típicas do Nordeste. Olha só gente, aqui eu hoje vou, nós vamos aqui presenciar uma receita legal aonde eu vou fazer uma canjica gente, uma canjica, eu vou fazer a minha própria receita. Muito tempo no Norte a gente participava de muitas comidas típicas e eu hoje vou fazer essa canjica, eu vou usar aqui gente, vou usar aqui um quilo de milho milho para canjica já preparadinho, ok? Aqui eu vou usar meio quilo de amendoim gente, amendoim cru, eu vou torrar ele ainda, vou usar aqui um coco ou dois, vamos ver o que vai ser preciso, vou ralar ele, entendeu? E aqui nós vamos usar aqui duas caixinhas de leite condensado, mas se você não tiver o leite condensado, pode fazer com açúcar. Aqui eu vou fazer típico uma calda com esse coco, eu vou fazer, eu vou queimar esse coco no açúcar e depois a gente vai juntar aqui nesse milho. Primeiramente eu vou cozinhar o milho, lembrando, esse milho eu já coloquei de molho, eu coloquei ontem à noite, tem mais de 12 horas, agora já é quase meio dia, então desde ontem à noite que ele está de molho. Para quê? Para facilitar o nosso cozimento. No final gente, eu vou dar um toque com cravo gente. Então aqui o fogo já está preparado, já está aceso, eu vou pôr o meu milho aqui. Lembrando, eu vou cozinhar só com água esse milho até ficar legal, depois que é molinho é que eu vou começar a acrescentar o leite e os ingredientes, ok? Então vamos lá, vou pôr aqui uma parte. Eu acho que vai dar para mim cozinhar todinho, ficou, não ficou muito cheia, ok? E vamos que vamos, ficou assim, vou mostrar aqui um pouco mais de perto aqui, ó. Então olha, a carne colocou no fogo, lembrando gente, aqui não tem um tempo determinado, você vai para a água, que nem eu vou cobrir aqui o milho, vai e quando você ver que passar um tempo, antes de secar a água você vai abrir, vai ver se o milho está legal, tem que deixar o milho bem molinho, ok? Aí não tem um tempo que é conforme for o seu milho. O meu está de molho, então eu vou ver, depois eu falo mais ou menos quantos minutos eu deixei aqui para esse milho ficar no ponto, tá bom? Então eu vou fechar aqui agora a panela e vamos jogar além aqui, gente, aqui no fogão. Porque o que acontece? Se eu marcar uma hora, entendeu? Pode ser que aí não seja. Você que vai fazer no fogão convencional, gente, é diferente. Essa tampinha aqui, gente, é da outra panela, deixa eu buscar lá. Erro de gravação, gente, ó, porque a tampa de outra panela, na pressa, ó, não é essa tampa aqui, deixa eu pegar lá. Então é assim, gente, o que que acontece? Como é aqui no fogão além, tudo depende do fogo que vai aqui. Se você usar um fogão industrial, é lógico que o seu milho vai cozinhar mais rápido. Se você usar no fogo baixo, um fogão convencional, ok? Da sua cozinha, pode ser que demore mais, tá bom? Agora aqui eu fui lá e já peguei a panela certa, a tampa certa. Então assim, vamos deixar, vamos jogar fogo agora. E agora, gente, eu vou preparar logo o amendoim. Vou torrar pra poder ir mais rápido, certo? Um fogo até legal, o que que eu vou fazer? Eu vou passar essa panela aqui pra trás. Por que, gente? Olha, eu vou passar ela pra cá, deixar ela aqui. E aqui eu já vou fazer o nosso amendoim, gente, pra mim preparando a parte de amendoim legalzinha. Mas quando terminar, tá tudo pronto já. Aqui eu coloquei aqui o meu disco de arado. Aqui a gente colocou aqui o nosso amendoim. Vamos dar uma torradinha aqui já. O galinho está cantando lá, gente. Maravilha? Então aqui a gente vai torrar ele, tá bom? Acabei de torradinho. A gente vai fazer aqui a nossa paçoquinha de amendoim. E depois, vamos fazer uma pasta. Entendeu? A pasta de amendoim pra nós pôr dentro do... Da nossa canjica após pronta. A vantagem do fogão a lenha é torrar rapidinho. Só temos que cuidar pra não queimar, certo? Tem que mexer rapidamente. Aí eu vou fazer isso aqui. Enquanto eu preparo aqui o nosso amendoim, depois eu vou fazer a pasta, aí eu retorno o fogo aqui pra... Retorno aqui a panela pra o fogo um pouco mais alto e vamos fazer aí bonitinho. Tem que ter cuidado que isso aqui é muito liso, aí ele corre fácil, olha. Aí pra não derramar. Olha só. Então agora nós vamos preparar aqui o nosso coco. Nós vamos ralar ele aqui. O que é que acontece? O coco, todos sabem, ele vem com três olhinhos aqui. Então você vai procurar o maior. Pra poder furar, ó. Encontrei o maiorzinho. Você vai fazer um buraquinho aqui, ó. Com uma faca. Tem que ter que dar com as mãos, certo? O coco, quando ele tá bem madurinho, você balança ele e você vê a água chacoalhar, certo? Se não tiver água no coco, não compre não que não tá bom. Olha, estamos tirando aqui a água do coco. Agora aqui, ó. Com o gum do facão pra cima, ó. Ó, com o gum do facão pra cima, você vai aqui no meio do coco, ó. Você fecha a saída aqui que você atirou, o ar não sai, ó. E vai só aqui, ó. Com o gum pra cima, hein. Aqui, pra ir mais rápido, eu vou nesse ralo. Eu quero deixar, deixar uns pedacinhos maiores. Então o que é que acontece? Aqui eu vou tirar o coco. Então aqui eu vou tirar toda essa casquinha dele aqui, ó. Bonitinha. Agora, ó. Agora vamos fazer a nossa paçoquinha, gente. Aqui, ó. Já fiz a paçoquinha. Aí o que é que acontece? Se eu pôr direto no milho quente, vai empelotar. Então já vou fazer a nossa calda, entendeu? Olha só. Então aqui agora eu vou pôr um pouco de leite. Pra quando eu pôr dentro do milho cozido, já tá típico a calda, né? Não vai açúcar, eu falo calda porque mingau, calda aí, ó. Então eu vou pôr aqui e vou bater pra poder ficar legal. Que já está preparadinho, ó. Pra mim pôr. Fiz com leite pra mim pôr dentro do meu milho e o ponto já é pronto. Agora eu vou ali. O milho já está legal. Já abri uma vez. Agora eu vou ver como é que tá lá. Eu creio que já tá muito bom. Eu creio que já tá no ponto. Ainda só o milho já está pronto. Agora eu vou transferir pra outra panela pra poder ficar mais fácil pra gente pôr os ingredientes. Olha só. Na própria panela que estava o... lá o milho cozinhando, eu vou pôr o leite pra esquentar um pouco. Pra quando eu pôr esse leite, ele não dá choque térmico no milho. Tá bom? Então eu vou esquentar um pouco lá. Só amornar um pouquinho, tá bom? Olha só. Então aqui com o fogo baixo, eu vou pôr aqui a panela. Como o leite aqui já está morno, então eu vou só virar aqui dentro, aqui ó. Um pouco só. Pra não pôr muito. Olha só gente, que lindo. Bem cozidinho. Isso aqui é um quilo de milho, certo? Agora aqui ó. Já está um pouco quente aqui. Então eu vou adicionar aqui ó. Sabe aquela calda de amendoim que eu tinha feito? Então eu vou... Eu vou mexer, vou pôndo e vou mexendo. Ok? Legal. Aí aqui você vai adicionando aqui os ingredientes. Aí você vai pôr. Se você quer um pouco mais firme, mais grosso, ou mais... Mais fininho, você que escolhe, tá bom? Olha como rende bastante. É uma receita, não é muito cara não. Depois eu passo o quanto que eu gastei, mais ou menos. Vou gastar mais ou menos dois litros de leite, um quilo de milho, meio quilo de amendoim, duas latinhas de leite condensado, e... dois cocos, um coco e meio, porque sobrou um pouquinho ainda. E legal, tá bom? Agora eu vou adicionar o coco, usando a mesma colher, gente, pra não sujar muito, né, ó. Então a bacia depois vai... Olha, olha, entendeu? Vou usar a mesma colher, porque senão eu suja muita vasilha. E aqui a minha cozinha é improvisada. Eu não tenho... A minha cozinha tá ainda em construção. Olha só. Olha que maravilha, gente, isso aí, ó. Isso vai ser uma delícia. Ó. Agora, gente, pra ser mais rápido, eu vou pôr com a própria caixinha mesmo, o legal que eu tivesse posto no copo, né, numa vasilha. Mas aqui também, pra não sujar a vasilha, eu já vou adicionar aqui diretamente. Isso aqui, gente, é opcional. Entendeu? Eu conheço, desde novinho, que eu vejo que toda canjica, que eu vi, as pessoas colocavam a crava pra dar um saborzinho, certo? Mas aqui, se você não quiser pôr um pouquinho de crava, vou pôr um pouquinho, certo? Muito legal mesmo. Então aqui é só... Agora eu vou ferver, certo? Agora eu vou jogar mais lenha, que é pra dar uma... uma... cozinhar um pouco esse coco que eu coloquei. Esse amendoim já tá... tá bem torradinho, então... Vamos que vamos. Olha só, minha gente. Então agora eu vou aquecer o fogo novamente. Olha o tanto que rendeu aí, ó. Rendeu bastante. Aqui dá pra quê? Pra umas 30 pessoas. Então tá legal. Então não é uma receita muito cara, né? Dá trabalho, hein? Olha só, em outra panelinha, o coco que sobrou dos dois cocos, eu ralei e vou pôr aqui dentro. Dá mais ou menos aqui umas... umas duas xícaras de coco. E eu vou fazer aqui... Tipo um... um coco queimado com açúcar, gente. Não vou queimar o coco, mas vou fazer... deixar ele dourar bem pra mim poder pôr. Então aqui eu vou pôr aqui umas... um pouco de açúcar. E vamos mexer lá. Pra ficar legal isso aqui. Olha só. Então aqui eu vou fazer tipo com a calda. E vou... Tipo um coco queimado. Só que não pode queimar. Tem que mexer rapidinho. Mexe bem. Olha, você vai mexendo aqui, ó. A minha esposa falou que primeiro eu tinha que caramelizar primeiro açúcar pra depois pôr o coco dentro. Mas... Isso aqui é uma invenção minha. Eu nunca tinha feito isso aqui. Entendeu? Pôr tudo junto aqui pra dar uma torrada nesse coco. Com açúcar. Mas tá ficando bom. Olha só. Então eu fiz aqui, ó. Tipo com a cocada, certo? Se você quiser fazer primeiro o caramelo pra depois pôr o coco, fica mais fácil. Aí, ó. Então eu consegui fazer aqui. O que é que acontece? Então aqui, ó. Já tá bem legal, né? O que é que acontece? Então aqui agora eu vou... Vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou... Olha isso aqui, ó. Vou pôr bastante aqui, ó. Tá muito quente. Porque eu não vou misturar tudo, não. Vou fazer de dois jeitos. Pra ver se... O pessoal... Olha, ó. Olha como é que acontece aqui, ó. Pra ver se o pessoal vai aprovar. Pois então, gente. Agora aqui eu vou fazer aqui a transferência. Pra fazer uma só aqui, ó. Olha só que maravilha, gente. Muito bom mesmo aqui, ó. Essa aqui. Essa ficou especial, hein? Olha só. Então... Olha só, gente. Olha como é que ficou aqui, ó. Ficou bem escurinha. Porque eu queimei o açúcar com coco depois. Olha só. Legal. Ficou aqui uns pedacinhos de coco, ó. Esse coco aqui eu deixei um pouco maior. Entendeu? Deixei uns cubinhos de coco legal. Olha só como é que ficou isso aqui. Então, gente. Lá vai agora o que eu gastei aqui. Só que assim. O açúcar e o leite condensado. Você vai usar a gosto, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Eu gastei aqui, ó. Duas xícaras de açúcar. Dois cocos. Duas caixinhas de leite condensado. Gastei dois pacotes de canjica. De milho pra canjica. De 500 gramas. Um pacote de amendoim. De 500 gramas. E gastei mais ou menos também uns cinco ou seis cravos. Tá bom? E dois litros de leite. Duas caixinhas de leite. Lembrando, gente, que o açúcar, o açúcar, o leite é a gosto. Se você quiser deixar mais cremosinho aqui. Eu gastei dois litros de leite e ficou assim cremosinha. Se você quiser pôr mais leite, você põe. Se você quiser pôr mais açúcar, você põe. Menos açúcar, você põe. Tô falando o que eu gastei aqui. Ok? Legal. Pois então, meus amigos. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, gente, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se quiser se inscrever, gente, ativa o sininho pra todos os vídeos cair diretamente pra vocês. Se vocês agora for ativar o sininho, vocês têm que ver que quando você tocar no sininho, vai aparecer três sininhos pra vocês. Lá em cima vai ter receber todas as notificações. Se caso você quiser receber todas as notificações do meu canal, é só clicar lá. Tá bom? Gente, esses pedacinhos que vocês viram aqui, o que é que acontece? O coco, ele vira uma cocadinha, gente. Ele cristaliza os pedacinhos de coco com açúcar. E quando você está degustando, aí você vê o sabor do coco queimadinho com a cocada. Gente, eu nunca vi uma... Isso aqui foi uma experiência que eu fiz agora. Nunca tinha visto nada igual. Espetacular. Se você quiser um pouquinho mais fino, põe um pouco mais de leite. Ok? Um forte abraço. Ficamos por aqui. Fui. Tchau, tchau. Rob do Zé com vocês. Fui.